Copa Libertadores não se joga, se ganha, né? Esse é o velho ditado da competição mais importante da América do Sul e sem dúvida alguma o Atlético caiu no chaveamento daqueles, é bem encrencado, mas eu repito, pra quem quer vencer o torneio, não tem que escolher adversários, o chaveamento do Atlético ficou da seguinte maneira, nas oitavas de final ele vai enfrentar o Boca e se ele seguir ele vai enfrentar o vencedor de River Plate e Argentinos Júniors nas quartas de final e lá embaixo na perna dessa chave que o Atlético caiu na Libertadores nós temos o São Paulo enfrentando o Racing e o Palmeiras enfrentando o a Universidade Católica do Chile, quer dizer, pode ser que na semifinal ele enfrente um brasileiro ou São Paulo ou Palmeiras, embora o Racing já tenha demonstrado aí um bom futebol diante do São Paulo na primeira fase e terminou como líder desta etapa e desta chave da fase de grupos da Libertadores. aí na outra perna nós temos aqui o Flamengo pegando o Flamengo pegando o Flamengo e 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 o nas quartas de final da competição e poderíamos ter, porque não, até mesmo um flaflu na semifinal mas o certo é que mesmo pegando um adversário tradicional, o segundo maior campeão da história da Libertadores, o Boca tem seis e o independente de Avejaneda que está na Sul-Americana tem sete não tem nada definido pro Boca e não tem nada definido pro Atlético, mesmo a gente sabendo da fase ruim que vive o Boca Juniors assim como não tem nada garantido que o Internacional vá passar por um adversário que ele ganhou, inclusive de seis a um jogando dentro do Beira Rio na fase de grupos a Libertadores é traiçoeira e os jogos serão disputados ainda no próximo mês e de lá pra cá, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, inclusive esperamos que o Atlético dono da melhor campanha da fase de grupos esteja ainda melhor e mais focado ainda na competição